Suco gelado, cabelo arrequeado, qual é a letra do seu namorado? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R. Suco gelado, cabelo arrequeado, qual é a letra do seu namorado? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L.